Vai ficando tudo pronto, décimo pário do programa, talvez agora, ordem para o Larga. Foi dada a partida pelo D-Manhattan Handicap 2019, prova de grupo 1, Belmont Park, Estados Unidos da América. Toma da ponta, Cat 20, na primeira passagem do Espírito, alcançado pelo Corban. E por fora vem avançando o Tordilho, faixa da Calamete Farm, dominando Bendua. Bendua o Tordilho, toma a ponta, corre em seguida, Corban. Por junto da Sergenteira, dois corpos em terceiro, corre Cat 20. E na quarta colocação, por fora, Jane of Megan, quinto por junto da Sergenteira, Robert Brussi. Na sexta colocação, mais aberto que todos eles, o Briggs & Mortar, em sétimo, corre o titular da Calamete Farm, lá por fora, em lesão, o Jane of Cat. Aqui, portanto, penúltimo, Reagan, último, corre o limpo, quatro corpos, os animais vão se aproximando da reta oposta. Do décimo pário do programa, da ponta, Bendua vai sendo alcançado o lavo fora pelo Corban. Corban, na entrada da reta oposta, com Mike Smith, vai tomando a ponta, tirando um correnteiro. Bendua, com Tyler Gaffalione, do dorso, correndo em segundo, 3, 4, 5, Cat 20, com Luiz Sais, em terceiro, por fora. Pescoço, levantado em meio, Corotiano, migue, com Juan Rosário, correndo em quarta, dois corpos nos pausos. Roberto Brussi, com José Ortiz, vai correndo em quinta, pescoço, Briggs & Mortar, por fora, com Eladio Ortiz Jr., recorrendo em sexto, em sétimo, por junto da Sergenteira, Correio de Inbu, com Javier Castellano. Em penúltimo, Correio da Cala, Metafarm, com John Velasco, Tiano, Cat, última, dois corpos, Correio Olímpico, com Kendrick e Karmushi. E na ponta, o competidor, Corban, entrada pela grande, Corban, tem um correnteiro, Bendua, correndo em segunda, avança lá para fora, Janomaker, correndo em terceiro, vai tomando a segunda colocação. Em quarto, o Cat, vai andar em quinto, vai aparecendo, Briggs & Mortar, em sexto, Robert Brussi. Depois, aparece, Janomaker, de Karmushi, por dentro, de um corredo Olímpico, avança a linha, dois, tomando a ponta, Pendo A, Janomaker, em segundo, Corban, os paus, em terceiro, contorna, por a chegada, que entra pela revenda, na ponta, Pendo A, linha, dois, Corban, linha, um correnteiro, avançando, Janomaker, em terceiro, Briggs & Mortar, em quarto, em quinto, correndo, Chileno, Roberto Brussi, vai dominando aqui por fora, Briggs & Mortar, Briggs & Mortar, vai tirando, meio correnteiro, o Janomaker, em segundo, avança, Roberto Brussi, vai tomando de correnteiro, em segundo, saiu, tirando o escorso de vantagem, Briggs & Mortar, já não perde mais, Robert Brussi, em segundo, Reginbur, passa para a terceira, Cursama, faz o final, Briggs & Mortar, Robert Brussi, Reginbur, Chandler Baker, Chandler Cat, Bando A, linha, curva, Banda, TK20, vitória de Briggs & Mortar, filho de Dan,